Fala pessoal, tranquilo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Kraken Aquamidia E tô passando aqui rapidinho só pra avisar que esse final de semana vai vir recheado de vídeo Vai chover vídeo, acompanha uma prévia aí, não esquece de se inscrever não Vai até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.